E aí, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança privada. Você já ouviu falar sobre esse cara? Esse cara é pré-candidato à presidência da República, o nome dele é Pablo Marçal. Ele tem causado muito impacto nas mídias sociais e eu queria ver alguns vídeos deles com vocês aqui. Muita gente tá levando como uma piada, tá tratando o Pablo Marçal como se fosse um novo Enéas, né? Mas esse cara vai fazer barulho, tá? Eu vou compartilhar alguns vídeos dele aqui com vocês, pra que vocês tenham, pelo menos ao mínimo, conhecimento de quem é Pablo Marçal, tá? Vamos lá. Evento do Luiz, tem pão com mortadela pro povo ir. Evento do Messias, tem um povo velho cansado que acredita ainda e eles vão de graça, pessoal guerreiro, eu respeito. Mas nosso povo pagou pra ir lá. É porque o povo que me ouve prospera e o Brasil vai ouvir. Esse público que pode mudar muita coisa, guarda isso. Quem tem nojo de política vai ser governado por gente nojenta. Por quê? Porque eles fazem de tudo pras pessoas de bem, pras pessoas boas, pras pessoas que são produtivas, as pessoas que não tem esse viés ideológico, esse tipo de governança não pode existir mais, não tem que existir no país. A gente deu espaço demais pra gente que não pode pôr a mão em dinheiro público, por exemplo. Guarda isso. Quem tem nojo de política... Pablo Marçal é um cara conservador nos costumes, é um cara liberal na economia, é um cara pró-família, pró-armas, bilionário, outsider da política e assim, ele tem um perfil que agrada muitos empresários e muitas pessoas que são excepcionadas com o atual governo e que não querem de forma alguma o antigo governo do PT. Então, cabe-se ao mínimo analisar. Eu vou analisar, beleza? Grande abraço.